Oi amores, está começando mais um vídeo aqui para o canal, roda a vinheta No vídeo de hoje amores, estarei preparando um lombo, super fácil de preparar, o tempero é super fácil, maravilhoso E o sabor fica muito, muito especial, eu espero que vocês gostem, já deixe o seu joinha Caso não for inscrito, já se inscreve no canal também, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade Comenta aqui embaixo também, sugestão de receitas, de vídeos, de vlogs, tá bom? E sem mais enrolação, bora para o vídeo! Então amores, agora eu vou estar passando para vocês os ingredientes que eu vou estar utilizando para estar temperando o meu lombo Eu vou estar utilizando meia xícara de óleo, 4 dentes de alho, 2 colheres de sopa de mostarda, 1 cebola picada, cortada em pedaços 1 xícara do suco da laranja, do próprio suco, não coloquei água 1 colher de sopa bem cheia de sal, porém é opcional, é a gosto E também eu vou estar utilizando pimenta calabresa e um pouco de pimenta do reino, tá? Só esses ingredientes mesmo Ah, eu estava esquecendo já do molho shoyu 1 colher de sopa de molho shoyu, tá certo? Vou estar levando todos os ingredientes no liquidificador e vamos preparar o nosso molho Vou estar colocando os dentes de alho, a cebola, o óleo, o nosso molho de mostarda O nosso suco de laranja E também vamos estar adicionando 1 quarto de água, bem pouco mesmo Vou estar adicionando o sal Vou estar colocando 2 colheres de molho shoyu Um pouco de pimenta calabresa E um pouco da pimenta do reino, amor Porém, bem pouco mesmo, tá? E vamos estar batendo isso aqui muito bem por 2 minutinhos Nosso molho Já experimentei um pouquinho, tá ótimo de sal, tá? Teste o sal na cara de vocês, tá bom, amores? E agora vamos estar temperando o nosso lombo Agora o que eu vou fazer, amor? Eu vou dar um furozinho nele, né? Vou fazer um furo Tá? Mas aí Agora, amor Eu vou estar colocando ele dentro desse saco aqui Que já está bem generalizado Saco de verduras Tá? Colocamos ele aqui dentro E vamos estar colocando a nossa misturinha E agora eu vou estar fechando ele, né? Para estar encobrindo todo o nosso ombro Vou deixar bem apertadinho Desta forma assim E vou estar amarrando Tá? Ok? Olha só E vamos selecionando a geladeira, né? Marinar De um dia para o outro, né? Para pegar mais o sabor Tá? E depois Vou estar levando para assar Tá bom, amores? Daqui a pouco eu volto Então, amores Forrei a assadeira Com papel iluminado E vou estar colocando agora o lombo Com essa parte branca aqui, ó Para baixo Tá? Desta forma Coloquei um pouco de molho também, né? Por cima Já estava já E agora eu vou estar fechando Com papel alumínio E vou estar levando ao forno A 180 graus Por uma hora e meia Com papel alumínio E depois Vou estar tirando o papel alumínio E vou estar deixando Mais uma hora de relógio Tá? Então vai ser Um e meia Com papel iluminado E uma hora Sem papel Tá bom, amores? Então, amores Já se passaram Uma hora e meia No forno, né? Soltou o caldo E agora, amores Vou estar levando para o forno Novamente E deixar dourar, tá? Nem vou estar colocando o caldinho Porque já tem caldinho Na assadeira já Tá bom? Agora vou estar deixando dourar Com mais uma hora de relógio Tá? Então, amores Aqui já está o nosso lombo Tá? Coloquei em cima da farofinha Que eu preparei no canal também Caso vocês não viram Link na descrição Vão lá e assiste, tá, amores? Olha isso Que maravilha, gente Delícia Olha Muito lindo Ficou, né, gente? E muito saboroso Sério Olha que perfeição, gente E é isso, amores Eu espero que vocês tenham gostado Tá uma maravilha O sabor tá impecável Tá bom? Beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau